Está à procura de uma hospedagem de qualidade é na Timberhost, meu irmão. Em qualquer compra que você ganha 15% de desconto. Primeiro link da descrição. Corre lá e fala que veio pelo Unted, fechou? O cara parece o Kraldick. Como é que estou enxergando demais? Sei não, hein? Como é que parece mesmo? Ainda mais que ele não ocorre o que aconteceu com ele lá, pô. Mas é que eu fui buscar ele na casa dele. O cara veio embora. Sei não, hein? Pô, mas foi ele que o cara está careca. Fazer o que, né? O cara foi embora. O cara foi embora. O cara foi embora. É, acho que está chegando demais. Faz o que? A coisa pesada aqui no capo-cap. O cara foi embora. O cara foi embora, o cara foi embora. 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 O cara foi ver, ver tudo. Eu não falei aqui, não. Sem 67 4. Vai acontecer alguma coisa grave comigo aí. É complicado. Já fiz umas entregas lá no interior. Agora estamos voltando aí para a cidade. Ainda tem uma ali, acho que... É no bloco 1 ali. Acho não, tenho certeza. Tiozão tá me olhando aí, tá achando que eu vou soltar ele? Qual foi? O cara de ladrão, rapá. Que fatou aqui, ó. Só porque na mora na jogada não tem cara de ladrão. Concessionário aí, barra. Olha lá, pô, hoje não é meu dia não, cara. Olha lá, tudo sinal vermelho, agora tu vê? Esse aqui. A gente vai estar chegando aí, tá? Só não quero dar essa sorte aí pro Claudinho lá de... Tem que sentir. Não é pra mim não. Não dá certo não. Esse aqui. É um grande mano aqui, ó. Só vou aqui. Antiga casa do meu primo. Ó o martinho. Comprar as paradinhas daqui. Não, é pra frente, né? Tão pobre ainda. Esse aqui... Já sai lá na... Entrada do Bloco 1. O Bloco 1 na... Na batida do meu primo. Tá todo movimentado. Tá sorte aí pra ele dar tudo aqui na fazenda. Ah não, cara. Cara, eu tô com sorte. Vou voltar. Vou voltar. Vou voltar, vou voltar. Pra cima cidadão. Na base do Claudinho. Ai chefe. Quer dizer senhor. Tem que coxa na parede. Tem que coxa na parede. Tem que coxa na parede aí. 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 Vira pra frente. Bora reclutar. Pode revistar o mesmo aí. Pegar o documento da moto. Carteira de motorista. Conferir placa. Vai, 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 vai. É, rapaz. Ah, pera aí. É. Porra, gordinho. Pô, Claudinho. E essa cara aí, cara? Tá brilhando, hein? Porra, sou eu. Os caras me obrigaram a servir aí, velho. Caralho, mano. Olha o mole que tu deu, cara. Pô, nem sabia, mano. Tinha que pegar um gás aqui na frente. Pô, tá dando mole, cara. Fala contigo. O exército tá de dia aí, cara. Pô. Bora. Pô, cadê o documento da moto aí? Ela tá aqui, ó. Me aliviei. Tá, me dá aí. Vou tentar ver o que eu posso fazer pra você. Tô na moral mesmo. Aí, chefe. Quer dizer, senhor. Deixa eu ver. Ah. Documento da moto, confere com a placa, viu? É a carteira do motorista de cidadão. É... 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 Então, chefe. Posso conversar com o senhor aqui no cantinho, por favor? Ah. É... É bem longe pra cá, senão... É... Longe do rapaz ali, né? É, rapaz, isso deu ruim. Acho que perder uma moto. Ih... Tomar o Claudinho me ajude aí. Oh, Tomar. Parece ser uma amizade, né? Demais mesmo. Complicado. É... 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 Gordinho, deu ruim. Caraca, mano. Sério, pô. Pô, cara. Eu tentei desenrolar. Tive que abrir o jogo pra ele lá. Que tu é menor de idade. Não tem habilitação, tá ligado? Mas o cara... É redutível aí, cara. O cara é maior ramelão, tá ligado? Esse sargento aí. Pô, cara. Que isso, mano. Parece ser uma amizade, pô. Esse papo aí de vacilação aí não vai me liberar, não, cara? Qual foi? Pô, é, gordinho. Eu tentei te ajudar ali, tio. Não, não, pô. Você tem mó vacilão de me ajudar aí, cara. Pô, tá... É, cara. Na moral, cara. Pô, infelizmente a moto vai ficar presa aí. Vai ter que vir alguém habilitado pra atirar aí, mano. Não, é isso aí. Valeu aí mesmo aí, mano. Valeu. Isso aí. Fé. Vai, gordinho. Ô, gordinho. Gordinho nada, pô. Vai. Bora pra dizer, cara. O cara disse ser meu amigo aí, ó. A amizade é isso aí que dá, ó. Prendeu minha moto. Ah. E agora pra explicar pro chefe aí como é que vai ficar? Vamos lá. Prendeu minha moto. Sacanagem. É, rapaziada. Agora eu tô meio sem saber o que fazer, né? Tamo careca. E agora a moto ainda... A gente ainda perde a magrela aí pro... Claudinho, né? Que disse ser meu amigo. Ainda prende minha moto. Não me dá aquela fortalecida. Agora o bagulho é lá no meu chefe lá falar com ele lá. Que eu tô meio sem ideia pro faco aí também, mano. Tô achando... Tô sentindo... O que que eu vou ser demitido? Pô. O aniversário já tá chegando também. Complica, cara. Como é que fica? Fazer o que, né? Vamo lá botar a câmera aqui na mão. É, rapaziada. Eu vou andando aqui, né? Nossa. O dia parece que tá meio triste. Ainda mais agora... Perdemos a magrela. E o patrão já tá ali. E tá começando a complicar minha vida. E eu tô começando a ficar nervoso aqui já, cara. Pô. E... E... É, o patrão ali. O que foi, patrão? É, gordinhas. É, gordinhas. Em vez... É outro. Tá estranho, né? Tá não? É, tá, tá, né? Tá faltando... Uma, duas, três, quatro... Tá faltando uma moto aí, tá não, ladrão? Não, tá não, patrão, não. Tá sim, mano. Vou ver na câmera de segura se quem é que pegou. Ah, não. Oxi. Foi tu, né? Ô, patrão, abriu o jogo pro seu aqui. Abriu o jogo pro seu. Aqui, ó. Um, dois... É, tá faltando. Fala aí. Prenderam minha moto, cara. Prenderam tua moto? É, eu quero saber da tua moto não. Quero saber da minha aqui, mano. Perdão, é do seu, é do seu. Prenderam a moto, cara. Prenderam a moto. Prenderam a moto. É. Ah, mentira. Tu vacilou. É, cara. Tu vacilou, hein? Não, não. Vacilou, tipo. Foi por querer não. Como assim? Por que prenderam? Tá, ó. Ó, peraí, 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 peraí. Placamento em dia. Confere. Tá tudo em dia, lá. Revisão tá em dia. Tá gasolina cheia. O... Documentação do gás tá em dia. Ué, por que vai prender minha moto? Pô, patrão de menor, cara. Você tem 17. Tem habilitação. Ai, ai. Tu... Tu... Quanto eu vou pedir emprego aqui? Tu falou que tinha 17, tio? Falei, patrão. Falei. Porra, eu tava cheio de... Eu tava tipo como, né? Pô, patrão. Mas... Ô, na moral, mano. Sabe quanto... Meu Deus. Eu perdi uma magrela. Pô, patrão. O que vai acontecer, mano? Não, patrão. Tá demitido, tá entendendo? Não, patrão. Não. Tá demitido, cara. Ó, eu quero os 300 reais lá do farol, hein. Ai, não tem isso, patrão. E não reclama. Ó, não reclama. Porque senão eu vou fazer tu pagar o reboque e a diária que vai ficar lá no Detran. Não, patrão. A moto tá ali, patrão. Sai daqui, sai. Sai daqui. Não, patrão. Peraí, eu falo com o senhor, patrão. A moto tá ali ainda, pô. A moto tá ali. Tá ali aonde? Tá ali, em frente. Uma ali, ó. Tem que ir lá buscar, patrão. Me demite não, patrão. Por favor, patrão. E tu vai meter o... Tu é doida? Quem foi que pegou? O exército? Foi o exército. Por se militar. Foi. O exército? Ai, não. Ai, não, meu Deus. Exército, não. Ô, patrão. Falta só o cara que a militância foi lá buscar, cara. Ah, só isso? Só. Mas não me demite, não, patrão. Rapaz. A gente vai ver isso aí, hein? Mano, não me demite, não, cara. Entra aí. Vamos lá. O patrão, não me demite, não, cara. Vamos ver, vamos ver isso aí. Ela dá um corte. Esperar ela. Não me demite, não, cara. Vamos lá, vamos ver. Ah, é? Ah, é? Ah, o crowdinho lá, cara. Eu acho que eu fui demitido. Ó, desembarca aí com a mão pra cima aí, vai, cidadão. Vai, vai, vai. Que porra é essa, gordinho? Gordinho, que porra é essa, gordinho? Desembarca aí, vai, vai, cidadão. Desembarca aí, vai, vai, cidadão. Eu perdi, eu perdi. Ah, gordinho. Não, cara, eu não quero papo contigo, não. Não quero papo contigo, não. Não quero papo contigo. Não quero papo contigo. Não quero papo contigo, não, cara. Não quero. Eu sou dono da moto, vou pegar ela aqui, ó. Minha carteira aqui, de habilitação. Ah, tá aqui, daqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, senhor. Então, meu sargento, ele foi dar uma saída ali, mas ele me deu as instruções aqui. Ah. Vou dar uma olhada aqui. Vou pedir para o senhor fazer o seguinte. Você vai ter que assinar aqui, ó. Pera aí. Já sei aqui para mim aqui. A moto tá aí, ó. Liberado aí. Pronto? Pronto. Tá, ok. Veio que não tá liberado aí, tá? Tá bom, obrigado, filho. Tudo bem. Pega, gordinho. Cheguei a tua carreira aí, gordinho. Pega a moto, leva pro depósito. Pega, gordinho. Não quero papo contigo, não. Pega, gordinho. Que foi então? Fala então, cara. Porra. Porra, cara. Nada a ver, tio. Não fui eu que prendi tua moto, não. O sargento lá, cara. Deve desenrolar lá, mano. Ó. Vou falar para tu que tu fez comigo. Prendeu a moto. Perdi meu trabalho. E aí? Como é que fica? Caraca, a culpa é minha, mano. Você que tá dirigindo sem habilitação, cara. O errado sou eu. Pô, mas tu sabe do meu bagulho, cara. Eu sou de menor, pô. Tem que trabalhar. Peguei... Pô, mas você é de melhor. Você tem que trabalhar numa parada que você seja qualificado, né, meu irmão? Você não pode ficar dirigindo sem habilitação e botar a culpa nos outros, né? Mas tá tranquilo, mano. Valeu, tamo junto então. Obrigadão aí pela consideração, mano. Falou, mano. Isso aí, fé. Obrigadão aí por tudo aí, valeu? Vai lá, mano. Vai lá, vai lá. Segue teu caminho lá, mano. Tu acha que eu tô errado? Então vai lá, mano. É, rapaz, ó. Isso aí, ó. Fez um emprego. Última motinha com a magrela aqui. Vou pegar a moto aqui. Caralho. A vida tá cada vez ficando pior. Vão falar aí, patrão. Bom, então agora pode aí, viu? Caralho, patrão. Pô, vai me demitir mesmo, cara. Vou ter que fazer isso, meu. Não tem condições. Vai que tu cai em outra blitz. Tu sabe que tá cheio de exército aqui, ó. A tarde toda. A manhã e a tarde. Cheio de exército aqui fazendo blitz, meu. Dá não, dá não, meu. Ah, tá bom então. Ah, olha lá. Tchau, magrelinha. Devolve a farda, hein? Eu vou trocar lá. Eu vou trocar de roupa em casa. Eu trago com a pessoa. Então, rapazada, vou terminar esse dele logo por aqui. Deixa eu botar a câmera aqui na mão. Vai perder meu emprego. Ainda o crowdinho, ainda prendendo a nossa moto. E graças a Deus que o patrão veio pegar a moto lá, pô. Essa vida tá complicada. Tamo caraca, tamo daquele jeito. Então é isso aí. O dele logo vai ficar por aqui. Não esquece de deixar o like aí e se inscrever no canal. Fechou? Fui. 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 Fui.